Gênesis capítulo 1 versículo 26 E disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Nós, homens, seres humanos, temos dentro de nós a imago dei, uma expressão latina para o conceito teológico que carregamos a imagem e semelhança de Deus. Não no sentido físico, porque Deus é espírito, mas sobretudo no sentido espiritual, no sentido moral. O pecado borrou essa imagem, mas nós ainda carregamos ela, e através do sacrifício de Cristo na cruz, essa imagem e semelhança é devolvida e ficamos mais parecidos com o nosso Deus.